Gente, antes de eu começar a gravar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como está o tempo aqui em Campinas. Olha como está fechado. Faz muito tempo, gente do céu, que não chove aqui em Campinas. E já deu nos jornais previsão de alerta de temporal forte. E aqui faz tempo que não chove. Quando vem esse temporal assim dá até medo. Meu Deus, misericórdia. Alagamento, casas caídas. Olha, então esse é o tempo, gente. Pensa num tempo abafado que tá e dá até medo. Eu tava aqui, falei, antes de eu começar a gravar a minha rotina hoje, eu vou estar mostrando pro pessoal como está o tempo aqui em Campinas. Tá feio, viu, gente? Misericórdia. As roupas que eu recolhi do varal estão aqui, vou estar dobrando todas. Eu não vou passar, porque essas roupas são de usar dentro de casa, né, dia a dia. Quando eu lavo camisa, calça, roupa que a gente sai, usa pra sair, aí eu passo tudo. Mas aqui nessa lavagem não tem roupa de sair. Então eu vou estar só dobrando, também vou estar dando uma varrida aqui, limpando tudo, ó. Passar um bom pano, limpar essa mesinha aqui também que tá uma sujeira. Sujeira. Essa daqui é a minha bolsa que eu cheguei do culto ontem, deixei aqui. Vou estar trocando o lençol da cama, trocando as fronhas, limpando toda essa bagunça aqui. Prontinho, gente, já dobrei toda aquela roupa que tava aqui na cama, já guardei no lugar da roupa, já organizei tudo. Já varri também o chão, já passei pano, tá tudo limpinho. Já dei uma limpadinha no meu banheiro. Hoje é sexta-feira, mas hoje eu não tava afim de fazer faxina, viu, gente? Por isso que eu só dei uma limpadinha nas coisas, ó. Não foi faxina, tá? Vou deixar pra fazer faxina só semana que vem. Também dei uma limpadinha aqui, ó, na sala. Como eu falei pra vocês, hoje eu não tava afim de fazer uma faxina. Então eu dei só uma limpadinha. Sexta-feira passada eu dei uma faxina em tudo. Tirei teia de aranha, fiz tudo. Então hoje tava bem limpo. Só dei uma organizada em tudo, tirei pó, varri, passei pano, tá vendo? Troquei o tapete, que o outro já tava sujo, mas dei só uma limpadinha. Então é isso, gente.